O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Walter Araújo, prestou depoimento hoje na terceira vara criminal em Porto Velho. Há três semanas, ele se entregou à Justiça depois de ficar quase dois anos foragido. Assim como no dia em que se apresentou à Justiça após ficar quase dois anos foragido, Walter Araújo chegou na terceira vara criminal e foi levado direto da cela da carceragem para a audiência. Vimos testemunha de defesa, ficou pendente nos dois primeiros processos algumas cartas precatórias que necessitam do retorno para que o processo seja concluído. E no último processo, no terceiro, ele já foi interrogado, inclusive, já apresentou a defesa dele total. Outras pessoas também foram ouvidas, entre elas a deputada estadual Epifânia Barbosa, testemunha de defesa. Depois de aproximadamente 40 minutos na sala de audiência, a parlamentar saiu sem falar com a imprensa. As testemunhas foram ouvidas aqui nesta sala por um pouco mais de quatro horas. Já o interrogatório do Walter Araújo durou cerca de 20 minutos. O ex-parlamentar, que teve o mandato cassado em 2011, prestou depoimento sobre as acusações feitas pelo Ministério Público de Rondônia de corrupções ativa e passiva, peculato e falsidade ideológica. As três audiências foram conduzidas pelo juiz titular da terceira vara criminal, Franklin Vieira. O único processo que ele apresentou a defesa pessoal, a versão dele, foi aquele que dizia da falsidade em relação ao nome das empresas. Nesse, ele negou. Ele disse que a empresa inicialmente pertencia a ele, mas no curso do tempo ele se afastou da empresa, então nega as acusações. O processo de falsidade ideológica deve ser encerrado nos próximos dias. Falta agora o interrogatório do irmão de Walter, que será feito em Vilhena. Segundo o juiz, o MP fez o pedido para que o ex-deputado, que hoje está detido no presídio de médio porte Pandinha, seja transferido para o presídio federal. A decisão deve ser anunciada até a próxima sexta-feira. Durante a sessão, os advogados de defesa pediram a revogação dos habeas corpus. Assim como da última vez, o ex-parlamentar saiu da sala escoltado pela polícia e despistou a imprensa. Walter Araújo foi preso durante a Operação Termópilas, deflagrada em 18 de novembro de 2011. Na ocasião, mais de 50 ações penais e 10 ações civis públicas foram ajuizadas. Além da prisão de deputados e empresários. Legenda Adriana Zanotto